Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. Acesse agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha por toda a eternidade Beleza, pra quem tá perguntando do titio Ele vai estar no museu também E ele já tem o NPC dele também no jogo É o NPC dele com Outfit de gêmeo antigo Porque ele foi o criador do tíbia, todo mundo sabe, né? Mano, tô até o criador Vou entender como é que eu morri, mano Ah, fala do ED É Nossa, dá um seu aí F Morrer Morrer Filha da puta Só morreu quem é ruim Bora, vai Já ficou todo oriçado já Tu valeu, mano Tá terminando de fechar o bestiário do MS ainda Só fui Correntada Nossa, que correntada Isso Ai, não Meu Deus Cadê? Cadê o negócio? Peraí, calma Ai Ai, é um cubo que bate É um cubo Mano, que desespero, cara Ai, que desespero Meu Deus Meu Deus As coisas Força de me dar aquele fixe Ajuda muito, tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau